Eu desafiei a Manela e o Hélder para fazerem esta versão, assim, a capela acústica, uma coisa assim, especial para nós. O que é isso? Eu esqueci de trazer o meu shaker. Eu costumo... Um shaker? Ah, como é que eu vou fazer? Então descobri, na caixa de sapatos, tinha este cabo de papel e eu acho que é capaz de... Não é possível. E isso vai ser instrumento? Eu tive a testar há bocadinho no som, acho que é capaz de ajudar. Atrapalhar, não atrapar. Que coisa maravilhosa. Pode-se ver. Aquela uma pessoa já está há 11 anos a fazer este programa e acha que já viu tudo. Não. Portanto, senhoras e senhores, é o meu grande privilégio e prazer comum, geral, vamos ouvir Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo. Tudo no amor. Bora lá. Tudo no amor faz do nada um tudo. O que é isso? O amor. 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 É do amor a sombra e é da sombra a luz É da sombra o amor e é do amor a luz Desculpa. E se quiserem ouvir a música toda, princípio até ao fim com os seis músicos do Esclano. É só a beberem amanhã no Facebook. Maria Azevedela e Gonçalves, tudo no amor. Mais acústico, mais artesanal em Cuba. Muito obrigada por cederem.